E tá armando uma chuva Olha a chuva que vem aí Aqui nós estamos no Lázaro No Antonino E uma chuvinha vem aí Atrás da gente, já vai mandar ver aqui Para que não tome um banho Olha o açaizal Tem o açaí na janta? Tem açaí na janta? Tem? Vai, vai lá Funciona Olha, tem um bom investimento em açaí Açaí Bom investimento em açaí